Olá, eu sou a Norma Vilar, artista plástica, e você gostaria de saber quais são os quatro passos para entender todo o universo da esmaltação? O primeiro passo é você entender a parte de formulação de esmalte. Esmalte é o vidrado. Vidrado é quando você prepara, você formula seu próprio esmalte ou você pode preparar o esmalte pronto. Entender a parte de identificação e os resultados. O segundo passo são as quatro formas de aplicação, que é o banho, a imersão, a pulverização e no pincel. O terceiro passo, que é o baixo esmalte, que são as técnicas que você utiliza o forno para esse esmalte se fundir em determinada temperatura e a gente misturar uma coisa com a outra. O quarto passo e último, que é conhecer os tipos de forno e os tipos de queima. É isso, todo o universo da esmaltação em quatro passos.